É verão, é calor, são dias de festa e de 18 a 25 de agosto a cidade de Pinhel Realiza as festas da Cidade Falcão que arrancaram oficialmente com a abertura do Waterslide Festival Durante todo o fim de semana este evento vai estar de portas abertas ao público e proporcionar diversão com escorrega aquático de 500 metros e muitos outros atrativos como áreas dedicadas aos mais pequenos e zonas de descanso e alimentação A Cidade Falcão Ao longo dos restantes dias a programação é bastante diversificada desde corrida de toiros, sunset, animação musical, taça ibérica de drift noturno até aos jogos freguesias sem fronteiras Música 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 Música